De acordo com o jornal O Dia, Luísa Tomé estreou na dança dos famosos e internautas criticaram sua performance. Abre aspa, tava bêbada? Fecha aspa. A atriz esqueceu parte da coreografia e não mostrou muita intimidade com o ritmo baladão. A estreia do quadro Dança dos Famosos 2019 deu o que falar no último domingo. A atriz Luísa Tomé, uma das participantes da atração, se tornou destaque nas redes sociais após sua apresentação. Internautas logo repercutiram a performance da atriz que não mostrou muita intimidade com o ritmo escolhido, o baladão. Além da falta de ritmo, Luísa Tomé mostrou que esqueceu boa parte da coreografia e tentou improvisar a maior parte da apresentação. Luísa Tomé parece até que estava bêbada na festa de Natal de família. Eu adorei. Minha nota é 10.9. Hashtag Dança dos Famosos. Escreveu o internauta no Twitter. Luísa Tomé entrou de uma maneira que eu achei que ela fosse derrubar o Faustão, igual a Galisteu, disse outra internauta. A Luísa Tomé, completamente fora da música, comentou um terceiro internauta. Confira a apresentação da atriz no link na descrição abaixo desse vídeo, direto do site da Globo.com, Globoplay. Ao mesmo tempo, de acordo com a revista Contigo.ol.com.br, Luísa Tomé quebrou o protocolo e teve um ataque de autoestima na dança dos famosos. Com uma apresentação controversa, a atriz se assumiu gostosa e levou cantada de Luan Santana. Então, conforme eu já contei anteriormente, a estreia da atriz, Luísa Tomé, rendeu grande repercussão nas redes sociais. Cheia de pompa e com autoestima lá em cima, ela já abriu o quadro assumindo que ficou com medo de participar da competição. Eu passei dois meses pensando, tô com dor aqui, tô com dor ali, brincou ela. Antes da apresentação, ela já jogou o real. Me desculpe as falhas, mas eu tô aqui para ser feliz, para mostrar que eu tô gostosa aos cinquenta e oito do segundo tempo. Afirmou ela em um momento de puro poder. A plateia aplaudiu com gosto a fala da musa. Após a apresentação, a atriz ganhou uma cantada de Luan Santana, que disse Eu acredito muito em quem se entrega, com o coração aberto. Você é uma das mulheres mais sensuais e belas da TV brasileira, disse ele. Feliz, ela agradeceu o carinho do cantor. Gostou desse vídeo? Compartilha! Inscreva-se no canal, assim você receberá notificações toda vez que um vídeo novo for postado. Deixe seu like e ajude o canal a crescer. Obrigada!